Um homem morreu no começo da tarde em Rio Preto depois de ser atropelado por um trem bem no centro da cidade. Segundo informações da polícia, a vítima estava sem documentos e a suspeita é que seja um morador em situação de rua de aproximadamente 30 anos de idade. A polícia tenta entender o que teria provocado esse acidente. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o IML, para exames de necrópsia.